Fala galera, Ascarrante na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Santos e a Lendas da Justiça E dessa vez pra explicar o novo modo do jogo, né, que é a Roda do Destino, galera Essa parte aqui de evolução de personagem, né, tá muito interessante Vai fazer com que a gente quebre a cabeça pra começar a formar alguns combos E você vai entender o porquê que agora a gente tem que começar a pensar melhor na hora de colocar cada personagem em campo Rapaz, é muito importante, então vem comigo, já deixa o likezão aí se você não é inscrito Se inscreva no canal e ativa todas as novidades aí, todas as notificações, né, pra não perder nenhuma novidade Beleza, galera? E vamos que vamos aqui, lembrando sempre aqui do parceiro do canal Caso você faça recargas aqui dentro do game e ainda não utiliza a petóide Na petóide, todas as recargas que você faz valem, galera, até 25% de bônus Ou seja, botou R$100, vai cair 25% de bônus aí na sua carteira Isso é muito bom, cara, muito bom, beleza? E claro, pra você poder estar recebendo, você precisa baixar a carteira AppCoin's Wallet E colocar aqui, ó, o código do canal Código promocional SkyLendas7 Que aí vai te dar o bônus completasso, beleza? Meu código anteriormente, né, antigamente era somente SkyLendas Porém, agora ele acrescentou o set, então se você não colocou o set ainda na sua carteira Você tá perdendo bônus, beleza? Então não dá mole, não E vamos seguindo aqui para o game, cara Que isso aqui ficou maravilhoso, galera, ficou muito bom Com essa chegada aqui da Roda de Destino, né Entrou assim uma nova modo, né, da gente estar formando times, tá? A gente vai precisar ter um pouquinho mais de cuidado Quando estiver formando os nossos times, beleza? Vamos seguindo aqui, eu vou pegar o Mu Porque o Mu já tive aqui duas rodas de destino, beleza? E aí a gente vai comentando um pouquinho aqui Vendo alguns exemplos Então, vamos que vamos Vou tá lendo aqui primeiro Como é que funciona Pra aí a gente ir entendendo Eu vou mostrando aos pouquinhos pra você Pra destrinchar tudo isso aqui Desmistificar e ficar bem mais fácil Pra gente estar se organizando aí E investindo da forma correta, tá, galera? Isso é muito importante, mas a gente vai chegar lá Descrição do modo de jogo Vamos lá Primeiro Cada cavaleiro tem várias rodas de destino Vamos começar por aqui Por quê? Não é uma quantidade fixa Tá vendo aqui, por exemplo, o Mu tem dois O Saga, cara O Saga aqui já tem, ó Três, tá vendo? Ah, mas tá aparecendo quatro personagens Mas não, galera Não é assim que funciona Tá vendo aqui, ó Roda de destino Um, dois e três Então Você sabe que ele tem três Tem personagem que tem mais, galera Tem Aqui eu vou passar pra vocês aqui, ó O Dudoku nem aparece Tá vendo aqui, ó Que esquisito Mas beleza Aparece aqui dele, ó Tá vendo? Dois E aí você vai vendo cada personagem Aqui já tem três também Isso aqui só depende de três personagens Ó, aqui, ó Aqui depende de dois Essa aqui eu nem tenho ativado Tá vendo? Por ativar ainda Essa aqui eu não tenho como utilizar Porque eu não tenho personagem, tá? Muito importante ter o personagem A gente precisa ter todos os personagens Pelo menos ter o personagem, tá? Não precisa estar evoluído, não Mas só de ter o personagem Ajuda pra caramba Aqui, ó Deuses aqui Vou pegar um deus aqui, ó Um, dois, três, quatro A deusa Atena, sim Ela, sim Tem quatro rodas Aqui do destino Ah, Sky Até quantas rodas do destino pode ter? Teoricamente, galera Temos aqui, ó Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Teoricamente O mesmo personagem Poderia ter até Seis rodas do destino, tá? Mas aí você vai equipar Tipos deuses, né, cara? Você pode ver que os deuses aqui, ó Aqui, aqui ele não mostra, né? Se você clicar aqui, ó Tá vendo? A Atena aqui, ó Não tem a roda do destino Mostrando aqui, ó Do Poseidon Só tem um, tá? E é um deus Você pensa, pô, mas só um, cara? Então é um negócio bem aleatório Tá vendo? Aqui tem dois Não é um negócio fixo, certo? Ah, porque a Atena Que é uma personagem mais antiga Tem quatro, né? Pode ser que futuramente Quando for lançando novos personagens A gente vá completando Talvez aí complete, né? Todo esse círculo aqui Isso aqui é só uma teoria, beleza? Mas vamos seguindo aqui Para destrinchar E desmistificar esse negocinho aqui Vamos lá Já falei, ó Os cavaleiros que coletam Suas rodas de destino Podem ativar o poder Do destino correspondente Que pode fornecer Atributos de cavaleiro E efeitos de habilidade São duas coisas diferentes Temos atributos E temos efeitos, tá? Atributos, galera Vou clicar aqui no Aldebaran Para você ver os atributos Atributo é essa parte aqui de cima Que é bônus de poder de destino Então o Aldebaran aqui no nível 4 Está me dando bônus de vida Dano e defesa É igual para todo mundo? Sim, galera É bônus de vida Dano e defesa, tá? Então no nível baixo Você tem esses três atributos Tá? Só para você entender Então vida, dano e defesa Mesma coisa aqui, ó Que ele vai estar me dando, ó Vida, bônus, dano e defesa Ah, Sky, vamos lá Isso se soma? Sim, galera Quando você for vir aqui, ó Bônus de cavaleiro Você vê que eu tenho aqui, ó Bônus de vida 5.6 Que é a somatória do Aldebaran Junto com o... O Xion de Ares Tá vendo aqui? Beleza? Então vamos continuar Para a gente poder Destrinchando aqui Vamos lá Dois O poder de destino Pode dar presente Para atualizar o nível correspondente Diferentes níveis ativarão Diferentes atributos E diferentes níveis De efeito de habilidade O que ele tá falando? A gente já falou do bônus Principal aqui, né? Que é esse bônusinho aqui De cima Que esse aqui funciona Para todos os cavaleiros, tá? Só que detalhe, galera Que é a parte importante Quanto mais rodas de destino Mais bônus você tem Por exemplo, a Atena, cara Você consegue ativar até 4 Ou seja Pegaria fácil 10% Com ela de vida, dano e defesa Fácil Porque ela tem 4 Rodas de destino, entendeu? Aqui com o Mu Você pega 2, né, cara? 2 aqui fica complicado 5.6 já é difícil Claro que dá pra chegar a 10 Mas é um pouco mais difícil, né? Porque nível baixo Você não vai conseguir A Atena se despertar E nível 2 em todo mundo lá Bate praticamente 10%, entendeu? Mas vamos lá Parte do efeito Que ele tá falando Então temos essa parte Bônus do poder do destino Que é o basicão E tem o efeito Poder do destino Cada nível Nível 10 Desbloqueia 1 Nível 28 Nível 30 Outro, beleza? Então vamos continuar aqui 3. O efeito da habilidade Poder de destino Só pode ser ativado Se Olha bem Isso aqui é muito importante Se os cavaleiros Da roda de destino Estiverem Em batalha Ao mesmo tempo Isso aqui muda tudo, tá? Isso muda Tudo Por quê? Vamos supor aqui, ó Que o Aldebaran Me deu um efeito Muito roubado Vamos botar aqui Aldebaran, não Vamos botar aqui, ó O Xion Porque ele me dá Um efeito muito roubado, tá? Por isso que eu dei ele Como exemplo Vamos lá, o Xion Qual é o efeito que ele faz? Como bate o nível 10 Aumenta o efeito de Autocura Em 4%, tá? Então o Mu Vai se curar Mais Em 4% E o efeito de cura Em 6% Ou seja O Mu também cura Com a sua parede de cristal Então ele vai curar Mais E isso, galera Chega a um nível Absurdo De Autocura de 12% E efeito de cura Em 18% Tá? Só que Detalhe O Xion Tem que estar Na batalha Então qual é a minha Prioridade de upar? Vamos lá, galera Ah, acho que aí Eu upo como então Esse negócio aqui Ao meu ver Por exemplo aqui Se eu fosse upar Realmente um personagem Pra utilizar Eu uparia o Xion Porque é um combo Muito bom Xion com Mu Tá? É um combo que funciona Então é interessante Eu estar upando aqui O Xion E utilizando o Xion E Mu Na mesma partida Tem um combo legal Até pra galera Que é free to play Beleza? Então é um combo Bem interessante Já o Aldebaran Não é tão interessante Porém, galera A gente entra no outro quesito Ele não é interessante No quesito Efeito de campo Ou seja No quesito Ele estar junto Com o Mu Em campo Tá? O Aldebaran com o Mu Beleza Entendeu? Não vai combar Tão bem quanto o Xion Porém, galera É o que eu falei Temos os atributos Básicos dele também Tá vendo? No nível 4 Eu peguei 2 pontos de vida Dano e defesa Então Tem que ser estudado isso daí Você vai investir mais em um Que você vai utilizar No campo junto Só que esse aqui Você não pode esquecer Tá? Senão você perde também Muito bônus De atributo básico Beleza? Vamos lá 4 Aqui ó Olha que interessante O bônus Poder do destino Só tem efeito Para os lutadores Desta roda De destino Isso aí é meio óbvio Entre eles O cavaleiro principal Da roda do destino No caso aqui é o Mu Tá? Então o Mu é o cavaleiro principal Ele vai usufruir do bônus De todos os atributos Aí vem a parte interessante E os cavaleiros Que não são cavaleiros principais Que é aqui no caso do Mu É o Aldebaran E o Xion Tá vendo? Da roda do destino Recebe um bônus De atributo De 50% Então o bônus De atributo deles Esse bônus Aqui ó Bônus de atributo Aqui Vão ser um bônus Galera De 50% Então vamos lá Pensa só Se eu tô O pano aqui Vem comigo galera Se eu tô O pano aqui O Mu Que tem um link Com o Xion E o Xion Vai ganhar 50% Desse atributo Cara É um caso aí Bem interessante Né? A gente tem que pensar Pensa só Vamos lá comigo De novo O que ele fala aqui Aqui o bônus Ó Bônus Poder do destino Só tem efeito Para lutadores Desta roda do destino Bônus Poder Do destino Poder Do destino Tá? Bônus De poder do destino Esse bônus Aqui Tá? Aí vamos lá Só tem efeito Nos rodadores Dessa roda do destino Entre eles O cavaleiro principal Vai usufruir De bônus completo E os cavaleiros Que não são principais Da roda do destino Recebem um bônus De atributo De 50% De 50% O Xion Aqui vai receber 50% Deste bônus De atributo Então galera Olha como o negócio Vai linkando O personagem Vai linkando Com o outro Fica bem interessante Tá? Isso aqui tá É um link Assim bem completo Certo? Se a gente for Aqui ó Por exemplo Se eu for Do Xion Aqui Porque o Xion Não tá muito pado Eu só Cadê ele? Peguei pro pegar Mesmo Bônus roda do destino Olha só aqui galera O bônus de roda do tal Do atributo do cavaleiro Note que Note que Eu não ativei nada Dele aqui Tá vendo? Não tem nenhum bônus Não tem nenhum bônus Aqui E não tem Nenhum bônus Aqui Porém Quando você vem Em bônus De atributo do cavaleiro Ele já tá com 1.4% O que que isso quer dizer Escai? Que a gente Tem que procurar Os links do personagem Como assim? Sai caçando Link do personagem Que você quer O par Galera Bizu Bizu mesmo Sai procurando Por exemplo Aqui ó Vou dar um debarão Pra você ver O debarão Aqui ó Vamos no meu debarão Aqui Olha aqui O rodo de destino Dele também Olha o bônus 1.4 1.4 1.4 Que é metade Do 2.8 Que o Mu Fez link Com ele Entendeu como é que funciona Mais ou menos? Então você precisa procurar Links Você vai sair Procurando link Galera Vai aqui ó E procura Meu amigo Procura Quem procura Acha Rapaz Quem procura Acha Aqui tá com Olha Será que em algum Outro lugar Eu tenho O aldebarão Então você vai Procurar Galera Aqui ó O aldebarão Aqui ó Opa Achei Então aqui galera Vamos lá pra vocês entenderem Eu tenho no algol aqui Tá vendo? Nesse personagem Eu tenho uma outra roda do destino Que ela vai estar diretamente influenciada Que é a roda do destino 3 Não entendi muito porque é 3 Deve ser 1 2 Mas aqui tá 2 3 né Mas tudo bem Sem problema Se eu quisesse upar mais Se eu quisesse upar mais o meu aldebarão Indiretamente Eu consigo fazer isso através da roda de destino Desta forma Eu venho aqui E upo este link Entre o algol e o aldebarão Automaticamente o aldebarão vai pegar 50% disso Então vamos supor que eu pegue isso aqui E upa até o nível 4 Vai dar 2.8 e vai dar 1.4 Eu upando o link que ele tem aqui E upei o link também Do mu Que ele tem aqui ó Tá vendo? Automaticamente galera Quando eu apertar no aldebarão Ele vai estar galera Com 2.8 Em vez de estar apenas com Aqui esse bônus de 1.4 Ele vai estar com 2.8 E isso eu só mostrei 2 links pra vocês Pode ser que tenham mais Eu não olhei todos tá Pra falar aqui no vídeo pra vocês Eu não olhei todos Tem que caçar e olhar link por link Porque a gente pode Estar upando indiretamente Aquele personagem que a gente quer Através de outros personagens Então isso é muito importante galera Muito importante Isso vai fazer uma diferença muito grande Para o seu personagem Então você tem que estar Aí vasculhando realmente Pra poder upar Tá? Vamos voltar pra cá Pra gente poder continuar lendo E vou mostrar como é que faz pra upar Onde você pega recursos Não se preocupa não Isso aqui vai estar Um vídeo completasso pra vocês Tá? Isso aqui vai estar bom demais Vamos lá Quinto A atualização do poder de destino Exigirá o desenvolvimento estrelar Dos cavaleiros na roda De destino Isso aí não precisa nem falar Normal né A atualização do poder de destino Vai ter que Desenvolver o personagem Você vai ocupar Seis Se a descrição Olha que interessante também Se a descrição do efeito da habilidade Não indicar Que o efeito pode ser sobreposto Em uma camada específica O efeito da habilidade atual Não pode ser sobreposto Porém Se a duração não for especificada O efeito da habilidade Será efeito permanente nessa habilidade Ou seja Se o cara falar Ah ele causa Sei lá Um aumento de ataque em 20% Se ele não falar Tipo assim Por quantas rodadas Nem por quanto tempo Vai ser permanente Então Preste atenção nisso Sete Os atributos E efeitos de habilidade Da roda de destino Não terão efeito nos jogos De competição tática E competição do santuário Mas terão efeito em outros jogos Só pra ficar ciente Oito Pra fechar Os cavaleiros alugados Não ativarão atributos Efeitos de habilidade Da roda do destino Então não adianta pegar Um personagem lá Oupado Botar como um cavaleiro emprestado Achando que vai ativar Porque não vai ativar Já lemos toda essa parte aqui Muito interessante Que vai abrir a nossa mente Pra toda essa situação aqui Agora vamos pra parte De upar o nosso personagem Então vamos aqui Para o Xion Eu quero upar Mas o leve do Xion Eu tenho quatro itens Que eu posso estar usando Iris Esse não me esqueça Aqui tem outro nome Vou mostrar pra vocês Presente requintado E testemunho de amizade Nós temos esses quatro itens Que a gente pode talpar Vamos lá Que eu vou mostrar pra vocês Onde a gente vai estar pegando Esses links Esses itens aqui Vem aqui Vamos lá Temos aqui o evento Como vocês já sabem Está acontecendo o evento aqui A passagem do Sikig Sei lá o que Aqui Enfim Se você for vir em Redimir Você vai descendo aqui Você vai encontrar recursos Muito interessantes Vamos lá São esses recursos novos Então vou estar mostrando pra vocês Aqui galera Temos esse presentinho Esse presente bem preparado Pode dar a dor aos cavaleiros Aumentando a favorabilidade Em 300 pontos Ou seja Ele vai aumentar em 300 pontos Lá A roda de destino Tá Esse presentinho Já esse aqui Esse aqui é brabo Esse aqui galera Aumenta 1500 pontos Ah Sky Qual é O melhor Pra gente poder comprar Faz a conta comigo Esse aqui dá 300 Esse aqui dá 5 vezes mais 1500 500 Tá Então Se a gente for botar na ponta do lápis 60 vezes 5 dá 300 Ou seja Não faz diferença Se você comprar esse aqui Ou se você comprar esse aqui A única diferença Que vai fazer realmente É na hora de você Upar o personagem Por exemplo Vamos supor que eu queira Upar um personagem Até o level 4 Apenas Até o level Sei lá 3 2 Você não vai comprar esse aqui Porque se você comprar esse aqui O que que acontece Você Não vai conseguir Distribuir isso Entre Vários personagens Você vai gastar tudo Em apenas um personagem Então Eu só recomendo Comprar esse aqui Quando você realmente Tiver um personagem Focado Para você Upar Ah Sky Qual personagem você indica Focado Eu vou mostrar para vocês também Que tem personagens que a gente foca Por exemplo Eu vou dar o Xion Xion de Ares Junto com o Mu de Ares Porque é um combo muito bom Tá São dois personagens excepcionais E o combo é muito bom Então sim Lá eu usaria um desse aqui Beleza Nesse caso Já no caso do Adebaran Eu uso esse aqui Para eu pôr aos pouquinhos Conforme vai sobrando Tá Então primeiramente Compre esse aqui Que aí você vai Eu pôr aos poucos Tem 18 Dá para comprar Bastante Então você Acredita que você não Compre tudo 18 vezes 60 Coisa para caramba Então acredito que você não Compre tudo A não ser que você bote um cash Mas eu recomendo Primeiro comprar esse aqui Depois esse aqui Que aqui você tem mais controle Até quanto você vai Opar o personagem Beleza Passou esse aqui Temos mais dois itens Ah Sky Aonde que eu vou pegar Aqueles dois itens Vamos lá Aqui na academia Galera eu já até plantei Só que eu não vou ter como Mostrar para vocês Coletando Tá Mas está plantadinho aqui Que é a semente De Miozotes E também aqui Aqui o outro Cadê a sementinha aqui Vou mostrar para vocês Aqui que tem na caixa Aqui Essas duas sementes Galera Vamos lá São duas sementes novas Que a gente pode estar comprando A loja está aqui Você pode estar comprando Uma de oito horas E uma de quatro horas Você pode estar comprando As duas Recomendo galera Comprar Todos os dias Isso aqui Todo dia Compre as plantinhas E planta Esse negócio aqui Vai ser muito importante Adicionar até aqui Já as outras coisas Mas enfim Vamos lá Esse aqui galera Que é a semente de íris Que vai dar aquela primeira plantinha Só que é muito fraquinho galera Mas tudo bem Vamos lá Semente de flor de íris Pode ser o plantado Para obter a flor de íris E pode ser dado o cavaleiro Para aumentar a sua preferência Tá vendo A florzinha de íris aqui Que é bem basicão E temos esse aqui Que é a semente de flor De Miozotes Você pode obter flor de íris Para aumentar a sua preferência Então Temos essa flor aqui Miozotes E temos essa flor aqui Que é a íris Que são Essas flores aqui Da roda do destino Quando você vai upar Tá vendo Essa aumenta em cinquenta pontos Essa aqui só aumenta dez Bem pouquinho Então Tipo assim Você vai plantando aí Para você poder ir aumentando Aos poucos Porque esses dois Aqui em evento Esse aqui a gente consegue Todo dia Então é importante Estar sempre plantando Beleza Aqui Já mostrei Como é que você vai upar Aonde você vai pegar Os recursos Já falei sobre a atualização De poder né Aqui o poder do destino São os efeitos Do destino Vai até nível trinta Só que o personagem Tem que estar no campo Então você tem que estar Muito ciente Já mostrei como upar Indiretamente O seu personagem Tá Sem precisar Estar gastando nele Em si E também galera Temos aqui Assistência Da roda Do destino É aqui onde você Está pegando também Alguns recursos Aqui vem de graça Tá vendo Esse aqui vem de graça Para a gente Só que aqui galera Olha só Temos a parte de compra Também Caso você queira comprar Agora vamos lá Para o outro item Que eu não mostrei Para vocês Muito importante também Estou mostrando Galera Vídeo completasso Tá Mas se ainda ficar Alguma dúvida Se não expliquei Alguma coisa direito Ou faltou alguma coisa Comenta aí Esse item aqui Que é Coração de Fogo O raro rubi no santuário Chamado Coração de Fogo Pode ser dado aos cavaleiros Para romper As algemas Do poder do destino Eu ainda não tenho Aqui para mostrar para vocês Mas esse item aqui A gente usa Para poder romper Literalmente Cara Esses níveis aqui Então provavelmente Para passar para o nível 10 A gente deve ter Essa pedrinha Para poder romper Esse nível E liberar Esse nível Beleza É aquele item lá Não tem muito mistério Aqui são assistências Que a gente pode estar comprando Aqui também E aqui galera Vamos lá Para vocês verem Aqui também Ah Sky Eu investi no Aldebaran Mas eu não queria Investir no Aldebaran Eu quero Retroceder Tudo que eu investi nele Tem esse botãozinho aqui Só que galera Você precisa desta pedra Que é a pedra do esquecimento Uma pedra estranha Mas torna a memória Das pessoas confusa Quando apanhada Pode ser usada Para esquecer O poder do destino Entre cavaleiros Beleza Sky Onde que consegue Esse negócio Rapaz Aí Vamos lá Aqui Se você for passando Aqui Vamos passar tudo Para a gente ver Está vendo aqui Vapo Vapo Vai procurando a pedrinha Vamos ler Ó Procura pedra Não tem aqui Subindo Também não tem aqui Ou seja Em evento Você não pega Loja Vamos lá Pedra do esquecimento Galera Muito importante Vamos lá Aqui Pelo menos aqui Não tem Ou não apareceu Isso aqui eu quero Não tem Ou não apareceu Loja da guilda Também Não aparece Apareceu arenito E tudo mais Cavaleiro Também aqui Nada Coragem Também nada Santuário Também nada Galera Eu não sei exatamente Onde a gente vai estar Pegando essa pedra Não sei se vai ter um evento Específico Para a gente estar pegando Sinceramente Eu não sei Onde pega Essa pedra Mas A gente vai estar pegando Com certeza Em algum momento No jogo Em algum evento Você já sabe Onde pega Comenta aí Para a gente Para dar uma moral Porque eu realmente Ainda não sei Onde vai pegar Essa pedra Para poder Retroceder Mas Para finalizar Galera Aqui a parte De bônus cavaleiro Temos assistência Da roda do destino Aqui Mostrar para vocês Dos personagens Aqui Mostra o poder Aqui a parte Da atualização Todo o poder Aqui Muito importante Temos aqui O tempo Que ele atualiza Também E clicando aqui Galera Que é a visão Geral Da roda do destino Está vendo Aqui você tem como Clicar E você vê Tudo aqui Aí você bota aqui Como cavaleiros Principal Olha só Que interessante Como cavaleiro Principal Então você tem como Cavaleiro principal Aqui Aldebaran E Xion Como cavaleiro De composição Que aí entra Onde eu estava Falando com vocês Vamos lá no milo E vamos nesse aqui Também do terrestre Aqui Vamos lá Milo de escorpião Botar assim Que fica mais fácil Roda do destino Está vendo aqui O mu Está aqui Beleza Se você fizer a mesma coisa Aqui Você vai ver Em que composição Ele está E o que você precisa Upar Vamos lá na aldebaran Que foi o exemplo Que eu dei Para ficar um pouquinho Mais fácil Na aldebaran Aqui Lembra que eu falei Que era o mist Ele aqui também Mas ele tinha A composição Do mu Vamos lá Novamente Então galera O aldebaran Você pode upar Indiretamente Através do mu E através do Algol Beleza Só mostrando para vocês Aqui Passando bizu Ah galera Bizu mesmo Isso aqui Para você destrinchar O personagem Isso aqui vai te facilitar Para caramba E aí você vai Fazendo a montagem De composição Só que aqui galera Você já vai ter o bizu Cara Você precisa upar Tal, tal, tal personagem Você precisa fazer Isso, isso, isso Ah, eu quero upar aqui Ah, eu esqueci Para finalizar Para finalizar mesmo Com vocês aqui Para dar a última dica Um personagem muito bom Ceia De Sagitário Muito roubado Por que eu falo Que ele é muito roubado? Primeiro que ele tem Três Rodas de destino O que é muito bom Só que Não é só isso Tá Vamos lá Ele também tem Três Cavaleiros De composição Três Cavaleiros De composição Três Rodas de destino E entre a roda Do destino Ele tem Um personagem Muito importante Que é o Aio O Aioras Né O Aiolos O Aiolos Caramba Até enrolei O Aiolos Por que ele é importantíssimo? O bônus De destino dele Lembrando que eles fazem Um combo Fenomenal na partida Principalmente Para free to play Essa dupla de ataque Aqui é fenomenal Mas não é só isso No poder do destino Olha só Vou logo no último Para você ter noção Ganha um bônus De 30% No dano De acerto crítico 30% E um bônus De 15% De taxa De acerto Em combate Galera Olha Que roubado Só de colocar O Ceia Junto Com O Aiolos Galera Muito roubado Muito 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 roubado Beleza? Então é um personagem Sim galera Que a gente tem Que tá de olho Esse aqui é fenomenal Tá vendo? Ele faz composição Com ele E o Aiolos Aqui ó E você vai do Aiolos Né cara Esse aqui agora Você tem que Intrinsar tudo Cara Você tem que olhar Tudo mesmo Você vem aqui ó E você vê que ele faz Bônus Com o Ceia Claro que ele tá aqui Faz bônus com o Ceia Mas ele faz bônus Com a Atena também Que faz bônus Com o Aiolos Que é o irmão dele Então rapaz Tudo vai se encaixando Aí você vai Brincando aí De fazer a formação Tá? Só uma dica Ele também tem 3 Galera Então São 2 personagens Baratos Entre aspas Mais fáceis Da gente talpando Que tem 3 rodas De destino 3 cavaleiros De composição E eles Combam entre si Não preciso Falar mais nada Tá? Talvez depois Eu traga um videozinho Comentando mais um pouquinho Sobre essas composições Com vocês Tá? Principalmente essa daqui Muito boa Mas Acredito eu galera Que eu tenha falado Tudo que precisava Sobre a roda de destino Se ficou mais alguma coisa Que eu não falei Que eu falei errado Besteira vez Eu falo galera Eu não sei tudo Tá? Vocês me ajudam Pra caramba Me corrigem aí Eu agradeço muito a vocês Tá? Se eu falei alguma coisa Que ficou fora Um pouco do padrão Deixa no comentário aí Se eu deixei de falar alguma coisa Deixa no comentário também E se curtiu e gostou Deixa o likezão E se você não é inscrito É claro Se inscreva no canal E ativa todas as notificações Pra não perder nenhuma novidade Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu!